Olá galera, bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo e inscreva-se agora para acompanhar todas as aulas de maneira simples e didática que irá ajudar no seu aprendizado. Então o que está esperando? Clica no botão aqui embaixo, inscreva-se e vamos para a aula. Velocidade escalar instantânea. Qual é a velocidade escalar média em quilômetros por hora de uma pessoa que percorre a pé 1.200 metros em 20 minutos? Bem galera, vamos começar retirando os dados do problema, os quais foram dados para o delta S, 1.200 metros e como o problema que era a resposta em quilômetros, vamos transformar esses 1.200 metros em quilômetros e para isso basta eu dividir por 1.000, ou seja, para transformar metros em quilômetros, temos que dividir por 1.000 e isso dá 1,2 quilômetros. Depois temos para o delta T, 20 minutos que temos que transformar em hora e para fazer isso basta eu dividir por 60, ou seja, para transformar minutos em horas temos que dividir por 60. E como essa divisão não é exata, vamos somente simplificar e isso nos dará 1 terço de horas. Agora temos a fórmula dada por delta S dividido por delta T, trocando esses valores vamos ficar com 1,2 dividido por 1 terço, ficamos com a divisão de fração onde temos que manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, então isso fica 1,2 vezes 3 sobre 1. O número 1 no denominador podemos desconsiderar e fazer 1,2 vezes 3 o que dá 3,6 quilômetros por hora, portanto a resposta para o problema é igual a 3,6 quilômetros por hora. É isso aí galera, acabou! Muito obrigado por assistir essa aula, espero que tenha ajudado no seu aprendizado e até a próxima! Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Quem gostou, dê um seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas.